Cratera em rua movimentada no bairro Vila Rica, em São Joaquim de Bicas, região metropolitana, causa transtorno aos moradores, viu? Parte da pista, próximo a uma escola, cedeu. Tá complicando a vida do pessoal. Há quatro meses quem vive no bairro cobra uma solução da prefeitura e da nobre copazá. Isso aí ó, isso aí só tem afundar mais, né? Se ficar passando caminhão e carro ali e ônibus, vai afundar mais. Olha isso, vamos ver. A rua São Geraldo, no bairro Vila Rica, em São Joaquim de Bicas, está praticamente interditada. A laje caiu, a laje meninização caiu todinha. Tá muito sério, tem que interditar, tem que vir arrumar, interditar, não sei o que que... Tá muito sério, eu tô preocupadíssima com essa situação. Segundo os moradores, a cratera se abriu no final do ano passado, durante o período chuvoso. De lá pra cá, a situação só piorou. A rua continua cedendo e até hoje, nada foi feito. Tem que estar revoltado sim, a gente mora aqui bastante tempo e esse descaso que a gente aí, com a escola próxima aqui, os estudantes, nossas crianças têm que estar parando, pros onde tá passando, veículo aqui direto, veículos pesados aqui. Os moradores relatam que o cano exposto vive quebrado. Quando chove, a situação fica ainda pior. Outro problema grave é que a rua é mão dupla e no horário de saída dos estudantes na escola, a situação complica. O vídeo mostra o momento em que um caminhão se aproxima, mas não consegue passar, porque dois ônibus estão parados. Agora eu quero ver eu passar. Neste outro vídeo, um carro também fica impedido de passar pela rua. Os escolares param aqui, pra pegar os alunos. Então, o que acontece? Do lado de lá fica sem trânsito, porque fica impedido. De cinco até cinco e meia, fica um caos total. A filha da Ana Paula estuda na escola. Ela diz que além dos transtornos causados pela cratera, as crianças correm o risco de se machucar. O transporte escolar precisa de lugar pra estar parando, estacionando, pra estar pegando as crianças, né? E tá sendo um tumulto muito grande na saída. Ela não sai correndo, tenta cair e machucar. Então, se voltar a chuva, sem voltar o período de chuva, vai piorar novamente. Os moradores querem uma solução, antes que volte a chover. Sempre as mesmas respostas pra gente. Tá aí até hoje. A chuva parou e está aí o buraco até hoje aí, deste jeito. Com o dia que parar aqui, quem sabe, chegar a vir mesmo alguma coisa assim, ou acontecer uma coisa pior, né? Corrigir o mais rápido possível, né? Porque, infelizmente, vocês estão vendo aí. O estado que tá na rua, tá complicado. Tá caindo sem chuva, você viu ali? Sem chuva e desmoronando, né? Eu acho que essa rua tem que ser interditada, no mínimo, né? Porque ficar desse jeito aí vai dar maiores problemas aí. Vamos lá! Nosso procurador de Copaz informou que a erosão na rua foi causada por um problema na rede de drenagem pluvial da Prefeitura. E que essa erosão provocou o rompimento da rede de distribuição de água. Segundo a companhia, a manutenção já foi realizada e não comprometeu o abastecimento da região. Nós pedimos a posição pra Prefeitura de São Joaquim de Bicas, mas ainda não tivemos retorno.